Oi, mochinha. Oi, mochinha. Quem tá do laço amarelo? Oi. Oi, meus amores. Tudo bom, gente? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar pra vocês um vlog aqui da nossa tarde, aqui em casa e tudo mais. A mamis tá aqui. Vamos fazer progressiva. Sim, progressiva no cabelo dela. Só meti na dela. Ela já lavou o cabelo ali com o shampoo de resíduo e tal. E antes que vocês me perguntem... Eu tenho curso de cabelo, tá, gente? Então eu sei mexer nessas coisas. Você fala, Ju, mas por que você tá mexendo com essas coisas em casa e tal? Eu sei mexer, eu tenho curso. Então por isso que a gente vai fazer em casa. Sai muito mais barato esse produto. A gente já comprou faz tempo já. E como demora a fazer, né? Então dura muito. Vou mostrar pra vocês o produto que a gente vai usar e tudo. Não é publi de produto, tá? Foi comprado com o Ness Money mesmo. E é isso, meus amores. Também quero mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Já vou mostrar ali pra vocês. Ai, já tô ansiosa pra montar. Porque eu sei que vocês gostam muito. A mãe fez um jogo de chapete pra mim. Vou mostrar pra vocês depois coisa mais linda, gente. Da cor que eu gosto. Já já eu mostro aí pra vocês, tá? Então, antes de tudo, não esquece do like, porque eu ajudo muito aqui na divulgação do canal. Tá bom, meus amores? Se inscreve aqui embaixo. Vem fazer parte da nossa família. Me segue no Instagram. A Polé tá sempre compartilhando o meu dia a dia. E vem comigo. Olha só o tamanho da caixa que chegou aqui em casa. Olha só o tamanão. Já até sabem o que é, né? Já estou ansiosa pra montar? Sim ou com certeza, gente? Se vocês querem vídeo montando, decorando, tudo certinho, comenta aqui, tá? Que eu vou gravar pra vocês daí. Bom, meus amores. Então, o produto que a gente vai usar pra fazer a progressiva. Essa aqui, ó. É semi-definitiva da Forever Liss. Muito cheiroso, por sinal. Olha, ela contém queratina hidrolisada, óleo de monai e macadamia, gente. Muito boa. Power 3D System. Ela não é tão forte, não arde o olho. Realiamento capilar. A pessoa não tá conseguindo nem falar, ó. Redução de volume, restauração da fibra capilar e hidratação. Ela é muito boa. Já fiz várias vezes na mãe. Dura um monte. Mas legal que ela é de apertar assim, ó. Então, economiza produto. São dois passos. Esse daqui é o passo 2. O passo 1 é o shampoo anti-resíduo, que a mãe já lavou o cabelo. Deixou agir 5 minutos. Enxagou. E agora vamos passar este produtinho aqui, ó. Nos belos. Amores, vamos começar a aplicar os produtos. Ó, vou pôr aqui nesse potinho pra facilitar a aplicação. Eu gosto de colocar no borrifador, mas igual vocês sabem que a pessoa aqui... Passei o borrifador. Eita, bem velho pro produto. E daí, gente, vou pôr aqui pra aplicar no cabelo. Vou aplicando, passando, mexe por mexe, bem certinho, tá? Não esquecemos de comprar luva. Então, na mão que eu vou ter contato com o cabelo, eu vou pôr uma luva muito chique. Ó. Importada. Pra não ficar com o dedo enrugado. Porque quem mexe com o produto sabe que se usar a mãozinha ali que fica contato com o produto sem usar luva, fica com o dedo tudo enrugado. Porque eu sei que eu já fiz isso. Vou aplicar aqui tudo certinho e eu mostro mais pra vocês, tá? Música Amores, terminei de aplicar, eu tô com aqui que é minha lula super chique, ó. O cabelo fica bem charcadozinho. Deixar agir 20 minutos pra secar totalmente e pranchar. Eu seco, eu tiro o excesso, né, do produto, vou secando até... Ele tá uns 80% seco, daí eu seco com o secador pra ele ficar mais alinhadinho e prancho. No modo de instrução, eu falo que é só pra secar e pranchar, mas eu gosto de passar a escova pra ficar mais alinhado, sabe? Facilitar na hora de pranchar. E é isso, vamos deixar agir e eu já volto. Amores, tava secando aqui o cabelo da Moms, ó, esse lado aqui já tá sequinho. Olha como é que vai ficando lisinho, gente, já vai ficando bem brilhoso. Na hora que prancha, que sela bem as cutículas, ele fica mais brilhoso. Vou secar esse lado aqui agora, ó. Já estava secando. Aí a minha filha falou, Ju, você não tá gravando? Vou secar aqui, vou deixar vocês aí acompanhando, tá? Tchau! 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 Gente, olha só, já terminei de secar. Ignora a minha luva pendurada ali, tá bom? Aquela luva chiquérrima. Ó, olha como já fica bem lisinho. Já fica bem lisinho, ó. E agora eu vou pranchar todo o cabelo, mechas bem fininhas, pra selar a cutícula, ó. Selar com o produto lá dentro, né? E eu mostro pra vocês, gente. Mas olha só, vocês estão conseguindo ver de clarear um pouquinho. Ó, bem lisinho já. Separei aqui de orelha a orelha, né? Pra começar a fazer aqui nessa parte a chapinha. Quando você está under the weather, getting caught in the storm Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold So keep on dancin', baby 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 Tchau. Tchau. Amores, olha só, terminei de pranchar, vou deixar esfriar o cabelo agora pra lavar e, gente, olha como é que fica. Fica muito brilhoso, muito macio, ó. Bem lisinho, bem luzinho, ó. Sol de bola. Ficou top. Daí agora é só esfriar, daí lava e vou secar com o secador normal, só de secar ele fica bem lisinho, gente. Olha como é que fica brilhoso. Gente, olha só o antes. O cabelo da mãe, ele já é liso, porém ele fica assim, ó, com ondas, tá vendo, ó? Com ondas tanto no meio quanto por baixo, ó, por baixo também, ó. O cabelo dela é liso em cima, é um liso falso. Olha só as ondas, tá vendo? Aí por isso que faz a progressiva pra ficar tudo lisinho. Gente, progressiva feita. Agora vou ajeitar aqui, vou passar um aspirador pra grudar os cabelos, né, tirar os cabelinhos que caiu. E estamos com o pôr do sol lindo, gente, sério. Gosto de mostrar pra vocês o pôr do sol, que de casa é mara. Então vamos organizar aqui e já volto. Gosto de mostrar pra vocês. Eu só mostrei, né, que tinha chego, nem falei o que que era, é o aparador. Ah, vocês já devem saber, né? Chegou hoje de manhã, ó. Então eu vou gravar pra vocês montando, que eu sei que vocês gostam. Comenta aí se vocês realmente querem, tá? E, ó, desse tamanho todo. A mãe e o Wesley que subiu. O Babi tá aqui, ó, xereteando. Gente, tive que fazer um rabinho nela, porque tá muito grande o espelhinho dela. Tá tampando o rostinho já. A Bela tá ali. Ops, gente! O Wesley falou, ué, amor, não é o buffet? Isso daí... É, gente, é o buffet. Não é o aparador, não. É o buffet da sala que a gente escolheu. Então eu vou montar pra vocês. Eu mostrei os modelos parecidos, mas eu mostrei o que a gente realmente escolheu, tá? Então, em breve estará no canal, ó. E, gente, deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês o jogo de banheiro que a mãe fez para mim, com a minha cor favorita. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto a foto. Tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Então quem me acompanha no Instagram já deve ter visto a foto, que eu postei uma foto lá no Insta. Lá nos stories. Então se você me acompanha por lá, solta, Babi. Babi já tá aqui tentando comer. Tudo que ela vê, ela quer comer, essa criatura. Gente, olha só esse jogo de banheiro, Brasil. Que coisa mais linda. São dois tapetinhos, né? Esse aqui, tipo o pé do vaso, o pé da pia. E aquele ali é a... Olha só, gente. Pensa, que gostoso. E lindo, né? Minha cor favorita. Essa aqui é a tampa do vaso. Nossa, gente, ficou lindo. Eu já coloquei lá pra ver. Assim que eu fizer outra faxina no banheiro, eu vou pôr pra vocês verem. Mas olha só que lindo. Gente, sério. Para tudo. Fala isso, não é lindo? Maravilhoso. Ó, Babi. Que foi, Babi? Gostou do tapete da mamãe, Babi? Gostou do tapete da mamãe? Fala, é lindo. É lindo. Gente, lindo, né? Mamis que fez. Olha só. Maravilhoso. Eu amei. Amei muito. Estou doida pra fazer uma faxina no banheiro pra já pôr lá também. Que, gente, muito lindo. A Bela tá ali, ó. Só diz, olha. E a Babi, como sempre, querendo comer meus tapetes. Bom, meus amores. Que lindo, né? O tapete aí. Agora eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. Fiz progressivo na mãe. E preciso lavar o meu, né? Porque o meu tá precisando de uma lavadinha. E é isso, gente. Vou gravando mais pra vocês aí que a gente for aprontando por aqui. Gente, já tomei um banho. Lavei os cabelos. Olha só. Cabelo limpo. É vida. Estou pronta, arrumadinho. Vamos dar uma saidinha. Como vocês sabem, chegou o buffet. E eu quero ver se eu compro alguma coisa pra pôr em cima dele, sabe, gente? Porque a decoração do buffet é o que eu não tenho ainda. Peguei algumas inspirações. Vou ver se eu acho alguma coisa que eu goste. Ó, o Wesley e a Mames tá ali, ó. O outro Wesleyzito tá aqui. Plantado pra ser uma coluna do templo dura ali. E é isso, gente. Bora lá, Mames, ó. Ele é lindo. Gente, né? Mostrei o cabelo da mãe, né? Mas ficou... É, esse aqui tá lavado. Só secou com o secador, tá? Sem escovar, sem nada. Olha. Lisinho. E brilhoso, gente. Maravilhoso esses cabelos do Brasil, ó. Amores, já estamos voltando. A criatura aqui esqueceu de filmar o nosso passeio. Mas vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. O Wesleyzito tá subindo ali. E a Mames tá aqui na frente. Tá bem sedentária, eu acho. Só acho. Entendeu? Vamos ver o outro onde é que tá lá. Olha lá. Cheguei. Tá bom? Vamos ver. Tcharam! Bom, meus amores, já chegamos em casa. Igual eu falei pra vocês. Ih, gente. Eu esqueci de gravar a gente lá. É... Olhando as coisas, né? Escolhendo tudo certinho. Fiquei entertida. Esqueci de gravar. Já comprei também. Eu aproveitei e comprei o presente dos pais. Pro meu pai. Quem acompanha o canal aqui. Viu que o Wesley já tinha comprado pro pai dele antes dele... Gente, tô com uma antena aqui. Viu que o Wesley já tinha comprado pro pai dele antes do pai dele mudar, né? Quem não sabe, meu sogro tá passando uma temporada em outra cidade. E talvez vai ficar por lá. Então, o Wesley já tinha comprado. Aproveitei e comprei a da mãe também, que tava atrasado. Porque ela fez aniversário, ela tava em Foz. E a gente aqui. Já aproveitei e dei um presentinho pra ela. E escolhi algumas coisinhas pro lar. Coisinhas baratinhas, gente. Que tava na promoção lá na Havan. Todas as coisas que eu vou mostrar pra vocês peguei na Havan. E peguei algumas coisinhas de decoração aqui pra pôr no buffet. Então, são coisas simples, mas que vai dar todo um charme, sabe? Então, vou mostrar pra vocês. Vou começar mostrando por esse treco aqui. Que não tá na caixinha. Ó, eu escolhi esse... Deixa eu ver o que ele é. Ele é um bombonier. Ó. Olha que lindo, gente. Ele é na cor verde. Por que eu peguei na cor verde? Pra dar uma quebrada, sabe? Eu acho que o verde... Daí tem a rafa aqui do lado. Tem outra planta ali do lado. Então, o verde ele vai conversar. Sabe? Pra não ficar tão muito azul. Então, eu peguei pra dar aquela quebradinha. E foi R$24,00 esse daqui, gente. Achei lindo. Maravilhoso. E também peguei... Esse kit aqui, ó. Ele é um joguinho de taças. Mini taças. Quando eu vi, eu falei... Eu quero. Foi R$29,99. Vem seis tacinhas assim, gente. Para tudo pra essas taças. Olha só. Que coisa mais linda. Olha. Que lindo o pezinho dela. É assim, ó. Olha só. Que lindeza. Gente, lindo demais. Olha o tamanhozico disso. Dá quatro dedos assim, ó. Fora o pezinho, né? Mais dois dedinhos e o pezinho. Olha só. Ai, gente. Eu amei. Vem seis peças, ó. Veio tudo aqui dentro assim. E vou pôr elas em cima de uma bandeja espelhada aqui no buffet. Comprei uma bandeja espelhada do mesmo modelo que tem ali no aparador, sabe? Olha só, gente. É do mesmo modelo. Igualzinha que tem no aparador. Essa daqui, ó. Essa é quadrada. É que a gente pegou pra pôr ali no aparador. Ela é retangular. Bem bonita. E em cima dela eu vou pôr as tacinhas. E aquele bombonier verdinho. Acho que vai ficar lindo. A gente fez o teste lá na loja e ficou bem bonito. Gente, aproveitei e peguei um vaso bem bonito que ficava lá na promoção por R$29,00 também. Olha só que vaso lindo. Eu não tinha nenhum vaso assim. Eu tinha visto um lá na loja R$12,00, que é o R$12,00 que tem aqui em Cascavel. Só que diz o resto que era casquinha de ovo, sabe? E esse aqui é um peso, pesado, pesado. Quero pôr um arranjo bem lindo aqui, ó. Pra pôr no buffet também, na ponta. O buffet, vocês falaram, ai, Júlia, você muda o cantinho do café pro buffet. Mas, gente, por enquanto eu não tô querendo mudar o cantinho do café pro buffet. Vai continuar lá na cozinha. Até porque a gente vai fazer uma bancada de lanche rápido pra isso lá na cozinha. Mas, né, eu não sei. Vamos ver. Eu vou decorar com as coisas que eu já teve em casa. Algumas coisinhas que eu comprei, que é essas que eu tô mostrando pra vocês. Se a gente for mudar, eu mostro mais pra vocês, tá? Peguei também, igual eu falei pra vocês, que eu queria pôr algum trilho em cima da geladeira, alguma coisinha. Eu peguei esse daqui, ó. Olha só o tamanão. Bem grandão. Deixa eu ver aqui o tamanho dele. 30 de largura por 1 metro de comprimento. É da Karsten, que é a marca dele. E ele foi R$4,99, gente. R$4,99 esse trilho desse tamanho. Bem baratinho pra pôr na geladeira. Aproveitei e peguei duas toalhinhas de rosto, porque eu tava precisada de toalhinha de rosto. Minha toalhinha de rosto tava só o Kimba. Peguei essa rosa bem linda, ó. Tem essa florzinha. E essa foi, acho que, R$7,00. Essa aqui é a marca da Avon mesmo. Eu acho que foi R$7,00 isso aqui. Gente, bem grossa, ó. Bem boninha até aqui. Sete pila. E também peguei essa aqui, azulzinha, ó. Essa aqui é um pouco mais grossa que aquela lá. Foi o mesmo valor também, gente. Tem essas flores aqui, ó. Bem bonita. Achei linda, ó. Bem grossinha também. E deixa eu ver. Essa também é a marca própria da Avon, gente. Essa é bem gostosa. E, gente, por último, mas não menos importante, é uma coisa que eu tava querendo muito, 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 muito tempo. E eu tinha visto no site pra comprar, e eu tinha achado muito caro, gente. Tava cento e pouco. Quando eu vi lá na Avon, eu falei, o quê? Não acredito que tá em seu valor. Vou levar. Grudei em uma. Uma chalei. Cor de rosa. Ela tava na promoção por R$ 49,99, gente. Olha só, gente. Que linda. Ela é rosa pintadinha com pintinhas marrom, ó. Vocês conseguem ver? Gente, eu amei. Eu queria muito uma chaleira dessa. Não que eu vá ficar usando direto, né? Mas, gente, olha só que linda. E eu amei. Sério, eu amei. Eu queria muito. Ai, o cabo dela não mexe. É cabo duro. Olha aí, gente. Ela é dois litros e meio. Não é muito grande. Mas, olha, pra deixar em cima do fogão, eu acho lindo. E a cor dela, gente, rosa com pintinhas marrom. Então, pra deixar ali na cozinha, a minha cozinha já tem os detalhezinhos rosa, né? O porta... O dispenser de detergente é rosa. O detalhe do meu tapete de cacto é rosa. As panelas é rosa. E o trem que eu vou pôr em cima da geladeira, né? O trilhozinho, ele também é rosa. Ai, tudo conversa, assim. As cores. Ai, gente, eu amei. Eu queria muito. Você é rosa. Dizem a minha mãe que eu sou rosa também. A sua mãe interior foi rosa. E olha só, gente. Tá pronto. Então é isso, minha chaleirinha. R$49,99. Tá na promoção. E eu queria muito, gente. A chaleira pintadinha. Tinha branca pintadinha de preta, mas, gente, a rosa tava muito mais linda. Tinha vermelha, preta e rosé gold. Só que a rosé gold não tava bonita. Ela tava meio riscada, sabe? Só que mesmo assim, eu ainda preferia a rosa. Ai, gente. Maravilhosa. Amei. Vou deixar em cima do meu fogão de enfeite, assim. Queria muito, gente. É sério. Queria muito. Uma chaleira colorida. E é isso. Essas foram as comprinhas. Comprei o presente da Mames e do Paps. Então, vou mostrar porque, né? Eu não preciso disso. Então, deixei ali. Já tá na sacola. O pai já coloquei no pacote de presente também. Tá comendo mousse? Gente, a mãe tá comendo mousse. Que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Ó, minha bagunça das comprinhas que eu tava mostrando pra vocês tudo ali. E olha o que a Mami tá fazendo. Tchau, tchau. Ai, ela fez aquele lá na cadeira também pra mim. Mostra aí, mãe. Gente, olha a consistência. Fica durinho, durinho. Ó. Ele tava mole porque... Olha lá. Até pra cair dá trabalho, ó. Olha lá. Cremosão, gente. Ele ficou mole aquela hora que a gente comeu no vídeo. Porque, igual eu falei pra vocês, não tinha gelado o suficiente, né? Então, ele tava... não tinha dado ponto. Agora, tá ok, gente. Não fica aquele mousse durão de cortar, assim. Ele fica aquele mousse cremoso. Igual eu falei pra vocês no vídeo. Fica uma delícia, gente. E daí vocês falaram, Ju, mas essa receita não põe água, tananã. E eu falei pra vocês que eu já tinha feito de limão, que era só creme de leite, leite condensado e o pozinho mesmo. E esse, a mãe faz de maracujá, assim. E fica mais firme ainda. Diluído em água, sabe? O suco. Fica mais firme ainda. E eu falei, vou fazer de morango também pra testar. E, gente, ficou ótimo. Ficou uma delícia. Agora é isso. Agora é isso. E é isso, gente. Vou organizar essa bagunça aqui. Vou pôr as coisas no lugar. Ai, eu tô apaixonada. Pela minha chaleira linda. Vou pôr... Olha só. Ai, que linda. Olha aí. Gente, disse que não. Ficou linda essa chaleira ali daquele fogão. Amei, sério. Amei mesmo. Vou guardar essas coisas aqui. E já volto. Amores. Estou aqui pra finalizar o vídeo. Porque o senhor Wesley tá editando o vídeo ali, ó. E percebeu que o que a senhorita aqui não fez a finalização do vídeo. Então, gente. Não esquece de deixar o like. Porque ajuda muito aqui na divulgação do canal. Tá bom, meus amores? Nossa, meu cabelo tá desmoronando, gente. Gente, lavei ele hoje. Usei o kit lá da Pinaple. Tem vídeo aqui no canal já. Gente, maravilhoso esse kit. Sério. Muito, muito bom. Super recomendo. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Vem fazer parte da nossa família. Me segue no Instagram. Tô sempre por lá. Nossa, eu tô com o olho vermelho. Tô cansada. Porque hoje o dia foi tenso. Fiz progressiva na Mames. Então, quem faz aí progressiva. Quem já fez. Quem faz no cabelo, no salão também. Sabe que é demorado, né? Então, tô cansada. E é isso. Me segue no Instagram. Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.